Música Oi família Monticião, a gente deseja pra vocês um Feliz Natal. Grandes coisas fez o senhor por nós. Por isso estamos alegres. Família Monticião, família Vox, estamos aqui pra desejar pra vocês um Feliz Natal. Eu quero desejar pra todos vocês, aqui da família Monticião, um Feliz Natal. É isso aí, um Feliz Natal pra todos vocês, que Jesus ressurreto pode estar habitando em cada um de vocês. E você, criançada, não espere o Papai Noel, espere o Papai do Céu que vai encontrar você. Eu desejo do fundo do meu coração um Feliz Natal pra família Monticião. Pessoal, eu desejo do fundo do meu coração, super natalino, um Feliz Natal pra cada um de vocês que amam tanto. Beijo! Vamos conheuar todos juntos e esse grande desejo de toda a liderança da Monticião pra que vocês tenham um excelente Natal. É tão bom estarmos juntos festejando essa época tão importante da vida cristã. E também ver o quanto que Deus tem feito pra nós. É isso aí pessoal, um Feliz Natal e um 2015 com um romper de Deus na tua vida. É isso que nós estamos acreditando e vamos entrar aí juntos com isso, porque 2015 vai ser o ano do romper. Deus te abençoe. Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal!